O féééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé a gente trabalhou antes do primeiro adesivo que a gente fez como segundo adesivo, sendo o quarto adesivo o detalhe do quinto adesivo que a gente vai usar para o seu adesivo, lembrando o primeiro adesivo onde foi tudo feito para seu rascunho antes de acontecer aquele adesivo, entendeu? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para ele então, eu vou mandar um atos para ele e aí a gente vê isso aí. Fechou? Aí eu já te mando, entendeu? E no mais você tá bem, tá tudo em ordem? É mesmo? Você doou todos os acasacos que ficou resfriado? Que merda, né velho? Puta mano, agora eu vou fazer uma ação para você e vou doar algumas para você. Você usa aqui em tamanho. Ah, então tá, beleza, então só a G. Tá bom, falou velho, tchau tchau tchau. É, filhão, vem comigo no trânsito um pouco mano. E o problema é o seguinte, não é, mas eu vou e a moto. Não, é o seguinte, eu preciso carregar coisas, eu tô tipo um carreto, então não daria para fazer de moto o que eu queria fazer, o que eu preciso fazer. Tem certas vezes que não dá. Ah, você necessita ele de veículo. Dormiu, passou. E aí, a vida é assim né, é feita de escolhas, eu não escolhi de carro, porém eu escolhi uma opção que faz a necessidade do carro, você entendeu? É mais ou menos assim, eu saí com o carro em dois minutos e arrumei um assunto, você vê né? O último do Val Responde, o bagulho bombou né velho, vocês gostam pra caraca né meu. É, e aí é o seguinte, aí agora estão achando que eu sou mãe de Ná, tá ligado? Eu vou até mexer com uma cumba, sei lá eu, que agora tá assim, meu, eu ganho dois pão, o que que eu faço? Cara, eu tô com 17, meu, vou comprar uma moto com uma moto, tal, 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 tal. Meu, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero essas opções aqui e tal, não sei o que. E aí ficou louco o bambu né meu, porque cada um, cada um né, e aí eu virei mãe de Ná agora, vou ter que fazer um vídeo tipo, dando tipo um tiro no escuro, pá, roleta russa, às vezes a bala vai falhar né, porque pô, é né, tipo pô, eu gosto de loja, você gosta de mulher, eu gosto de bunda, pô, eu gosto de duas mulheres, você gosta de uma mulher e um homem, sei lá, entendeu, é um negócio meu que é muito louco né, então não tem como, eu não sei se você fala assim, não Durva, peraí, eu sou igual a você, né, só não nasci da sua mãe, porque eu não tô sabendo né, então não nasci da sua mãe, mas meu, olha o que você fala é o que é, eu sou igual, puta dos 12 aos 14 da dos 14 aos 16, fumei muita maconha também e tal, não fiz nada disso, então você não é igual a mim, tá vendo, já peguei você aí. Ih, porra nenhuma, andei na 959 irmão, pô, gostei hein, cê é louco, eu nunca vi uma dois cilindros com um freio motor igual de quatro cilindros, e agora cê vai modulando, pô, andei lá do Rodrigão lá, cê tá de brincadeira comigo, cê pode fazer as curvas tudo porca, cê tem um puta torque na reta de 10 kg de torque, patada, luxo, ó, vou te falar, viu, deixa eu parar de correr um ano aí pra ter que trocar de moto, talvez, ó lá, pega outra ZXC, não, não, é sério, pô, chique a moto velho, a moto é fina, bonita, fatiadora, entendeu, não é uma 675 de curva, mas também achei tão bom quanto uma ZX6, cê tá brincando, eu tô falando, meu, a redução, a redução era um freio motor tipo igual, só tirando barulho, Jeff, bem com ele, Deus, um raso, Edu ferigato, é, Edu mata gato, Edu, tem que ser alguma coisa diferente, deixa eu falar, o, a questão, o X, o ponto, é, é, assim, uma coisa que eu nunca sei de dois de bicilíndrica, da Ducati, é que o motor, né, cê tá aqui, ó, aí cê tira a mão, cê, tipo, bagulho já, né, e essa não, essa cê consegue modular no mapa e ela já é mais progressiva, eu falei, caralho, olha, vum, 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 vum Não tiro Espera Você não toma remédio pra tirar gripe? Não, eu não tomo remédio pra ter gripe Certo Ah, eu quero ter gripe, vou tomar esse remédio assim Eu vou ficar com gripe, dor de garganta, tô fudido Então também não vou tomar pra tirar Entendi Foi uma gripe surpresa então Foi Amiga secreta, me pegou Na hora Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui E assim, eu vou fazer o que todo mundo faz Pegar um celular e ler no trânsito Eu tô em dúvida Você não tem dúvida, você vai comprar o que a gente falar Não existe dúvida Não tem isso né Não tem dúvida Vou fechar um pouquinho que tá muito barulho Olha, olha o tamanho Vai tomar no cu né É um poema, não é uma pergunta Eu falei, ainda falei Ele trabalha em novela? É? Eu vou sair o carrasco aqui Vai sair o script Vai sair o script Não é uma pergunta Ai caralho, pera aí, vamos aqui Não vai dar, é muita coisa pra ver aqui no meu Pega assim Tem dúvida, que roda eu ponho Vamos ver aqui uma coisa É, melhor Aqui ó Durval Beleza meu caro Foi o Bruno Cramp Eu moro em Campinas e sou inscrito no seu canal Beleza Vejo mais seus vídeos Pra mim você é o cara do bem E passo ótimos conteúdos Além de pilotar demais E ser muito figura Podia ser comediante fácil Beleza Então É pilotar com a roupa de palhaço É E aí é o seguinte Gostaria de pedir seu conselho Eu preciso de um cavalete traseiro Pra minha Ninja 1000 Tenho da Galmar Que usava na minha antiga Versys C150 Pô, tá bem demais Mas ele serve na balança É Mas ele não serve porque a balança dela é mais larga Ela lá lá Me manda uma marca pra comprar É um local Em 5 e 3 estão falando com os dentes Os dias da Brasso tudo de bom Puta que vale Olha, aqui Esse é o tipo de Tem duas perguntas Esse é o tipo de pergunta que eu não posso responder Você me pergunta por quê? É porque eu vou dar uma marca de graça aqui E aí eu vou indicar o cara pra loja Aí o cara Ó, eu viro um Durval do canal E tal, não sei o que É, que bom Compra aqui Foda-se Não, você pode falar pra ele Que ou ele mandar esse cavalete dele no serralheiro e manda ampliar A tua ideia é essa É, pra você não dar nome a ninguém Vai no serralheiro Leva a moto O cara copia Amplia na serra E põe aí no portão Deitado Alguma coisa O serralheiro Na janela É, você pega uma janela em alumínio E o cara transforma em cavalete Compra O meu cavalete Vem do dele Compra outro É, o meu cavalete vermelho Eu não me lembro da marca agora dessa foto Inclusive eu ganhei do Ninja Você lembra do Ninja? Lembro Então, faz 100 anos que eu ganhei esse cavalete E o da frente Eu comprei na Everest Que é no centro Acho que foi 150 pau Alguma coisa assim Na época É Então eu vou fazer um merchan aqui Gratuito Porque sou burro Não, ele tem umas lojas bonitas lá em Campinas Eu já passei em umas avenidas Tem umas maquinonas Mas é Se pode ser bonita Mas pode ter AIDS também Você não sabe É Ela pode Ela pode estar escondida com um cancro duro aí É E você tá E vai meter E você tá achando que tá bonita E teu pau vai ficar com uma puta crista de galo Você entendeu? E você achou que é bonita Só porque tomou umas bolas Escondeu o HIV Esquece a bonita Come a feia Isso Aí Agora fala A feia ninguém quer E ela tá limpinha A bonita todo mundo quer Everett lá no centro No momento merchan Chega lá e fala assim Filho Porra eu vim no Durval Careca irmão Agradeça a ele que eu estou aqui Pronto Beleza Eu já fiz a sua parte Everett no centro você tem cavalete barato e bom Eu cozi no meu dianteiro e já era É Mas ele tá em Campinas Tem que estar alguém por aqui Pra levar pra ele não Não, não, não Pera aí Pera aí Você recomenda uma marca no local pra eu comprar Quando ele colocou uma marca no local O local é uma localidade ampla É Se falasse isso em Campinas Ou não sei o que Desce um Um Ele tem uma mil Ele deve estar com uma maquininha boa Se não ele pega o ônibus e vira Que é o que faz Campinas São Paulo E Desemboca no metrô Já sai dentro da boca da caçarola Lá no Duque de Castilhas É Desce na Tietê Pronto Pega o metrô Gambaú Gambaú Luz Luz Centro Acabou É isso Passa pela Praça da República Tem que ter algum viado lá dentro do sul Pra meter um cavalete nas costas dele Olha aí Olha que entrada maravilhosa, Belo Tá aqui pra pegar teu instrutor e forcar ele em praça pública Desgraçado Vamos aqui, ó É... No posto a gente vai mais Aí a gente fala do celular perto da bomba que se der alguma coisa você pode... Ô mano amigo meu que tem posto aí atrás É... Na pauta é 3,4 Quanto? 3,4 É o que eu paguei lá na... Avenida... O que eu falei com o cara é a compreensão por causa daquele ali ó Ele é BR mas na verdade é flor de loco Esse é um posto escuro viu, toda vez eu reclamo Esse é posto... Muito escuro Aqui tem algum? Tem Ó aqui ó Ó... O MED Lima 11 Vamos lá... Durval, estou a fim de comprar uma tremenda escarenada para usar nas estradas no final de semana Boa Andar tranquilo e se acelerar Eventualmente fazer um estraque de notório Curitiba O que tu acha melhor pra isso? Uma Ninja 300 ou uma R3? Eu já fiz um vídeo Tem no canal lá Tá... As duas máquinas são boas A R3 é mais atual Mas a Ninja tem um negócio que conta a favor que é a embreagem deslizante É... A R3 ela é bonita As duas são boas Só que o tanque da R3 é mais ressaltado Da Ninja causa a melhor Só que a R3 anda mais É mais nova E aquele azul dela é... É... A fatia é melhor Então assim... As duas são boas velho Boa O que o teu bolso falar? Assiste o vídeo que eu vou deixar o link aí de novo É mais nova a R3 Chegou agora aí... E pelo menos em Terragos eu vi umas andando elas são fortes viu Não... Então... Se você pegar para andar a Ninja 300 Não acompanha a R3 Não acompanha Eu vi andando lá e pensei que era uma moto maior É... Não acompanha Isso é um fato consumado Infelizmente Só que a embreagem da Ninja é mais gostosa É... Tudo bem Vai pensar em embreagem então... Olha aqui ó... Lander usada Obrigado Falou bem Obrigado mestre Lander usado ou uma PCX pa? Uh caramba Olha... Olha o negócio aqui ó... Uma PCX com dois mil... Eu andei numa Lander e me apaixonei... Mas é óbvio... Meu... Eu vou na Lander... Não é lógico que é na Lander... Não é PCX... É PCX cara... Isso é que nem aquelas motos... Sandal... E depois cê... Cê é igual sandal... Meu... Scooter... Sei lá eu velho... É... Eu não gosto Também não... Tô fora... Tirando aquela que a gente fez... Só se ele morar em Santos... No litoral... Aí vai bem... Não... Mas eu tirando aquela que a gente fez... Ele vai de sandália baiana em shorts... Então ele vai com a PCX... Agora... Agora deixa eu falar uma coisa... E aquela que a gente pegou em... Vai embora... Não dá nem olhando... É... E aquela que a gente pegou em Campo Jordão? Então... A cara que nos instruiu e falamos... É... Puta que pariu... Metemos na trilha... Olha... Tudo apagado mesmo... Bom... Ela entrou numa trilha que a gente ficou... Ela ficou lá embaixo... E nós ficamos em cima... Olha... O peito era na altura da rua... Agora vem cá... Deixa eu ver... Vamos ver aqui... Puta é muito grande... Olha o tamanho disso aqui... É... É poema... É poema... Puta que pariu... Eu só achei... Eu só achei aluno bom em português aqui rapaz... E olha que a professora... O professor de reclamar... Fala assim... Meu... Pior que o cara tem que fazer pergunta... Pior que o cara tem que fazer pergunta... Olha aqui ó... E tem que corrigir isso aí... Acento... Tudo... Não... É então... E é o seguinte... Porra... Se o professor tivesse esses alunos aqui... Que me mandam esses e-mails... É... Olha quanta dissertação aqui ó... Caraca... Esse cara passou com louvor... Bom... É o seguinte... É... 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 Vem o finalzinho... Às vezes ele enche linguiça... É só no final que ele fala... Quem matou... O mocinho... Porra... Pera aí... Não... Pera aí... É... Ele tinha um... Muito usado aqui... Que era até então... Hoje eu tenho 6 vezes de seguro pago... Para as notícias da Pestimora... Na zona Leste... E... Caso eu troque por uma Lander... Eu terei que... Mais umas 2... 3 parcelas de seguros... Não sei o que... Aí ele mandou as contas aqui de seguro... Faculdade... É... Aí começou aqui... Mas Lander ninguém... Ninguém rouba... Rouba Lander... Não... Roubar tudo rouba... O problema da Lander... É o seguinte... É... O que que é o problema de moto pequena? O problema é se ele ficar passando de volta na favela... Fazendo conta no quarteirão... Aí os caras vão roubar... Caralho... Não... Mas não é só isso... O problema de moto pequena é o seguinte... Os caras não vem tomar... É muito difícil o cara vir tomar em você... E fala... É... É mais parado... Parado... Você para a moto todo dia no mesmo lugar... O cara marca... E fala... Tem uma Lander ali que a gente precisa... Acabou... É isso aí... Porque moto pequena não é muito boa para dar fuga... Então os caras não gostam disso aí... É só para desmontar... Você entendeu? Então... A moto pequena... Ela é mais roubada a parada... Só para a zona leste... Os caras vão desmontar para pendurar... Mas ele meteu aqui... Ele ganha meio que 300... Segura mais ou menos 300... 400 reais... Estacionamento 100 reais... Gasta com o máximo em gasolina 100 reais... Faculdade 400... E sobra 300... Esquece... Ele é motorista Uber... Nas horas vagas... Trabalha com um garçom também... Nas horas vagas... Porém eu não quero colocar essas horas vagas... Trabalhador... Esquece... O seguro... Vai na igreja... Manda Benzei... Pronto... Ele é meu fã... Seu fã logicamente também... Fica com Deus nós dois... Põe na mão do senhor... Filho... Pode pegar a Lander... Leva nas igrejas São Judas... Se você der volta... E manda o padre Benzei... Acabou... Não, não, não... Só não vacila com ela parando... Entendeu? Não pode ser para o mesmo lugar... Não fica passando em volta de favela... É isso... Volta no quarteirão... Acordei... Ele quer entrar... Não quer? Fala para mim... E o pisca... No cu... É que o problema é que quebrou a alavanca do lado... É... Olha que nada... Corno... É seu... Corno... E agora você bate no ônibus... Puta... BUM... Ônibus... Caralho... Que dá até calor... Mas de qualquer jeito ele tem que entrar... Né... É... O senhor não... Agora o taxi também não deixa... Então existe aquela... Sabe como é que é? O jumento e o jegue... Eles não se entendem... É... Olha aqui... Filho da puta... Manoão, jegue... Olha aqui... Pera aí... Eu tenho que mostrar isso aí... Aqui não dá para ver... Não dá para ver? Filho da puta... Ele desviou daqui para parar na frente do cara... O cara já está enviesado... Parece um paredão aqui... Não joga no bicho esse mundo... Ó... Joga no bicho aí... Quem gosta de bicho... Agora ele resolveu o problema... Ele deixou a pista limpa e fodeu o ônibus... É... E o outro também não quer dar passagem ali... É... Mas o que que é? O que que é aquele corno? Ô raça... Filha da puta... Sandária baiana do caralho... Puta que pariu... Puta que pariu... Opa... Essa aqui é boa... Boa... O Magnus Senna... Falou que ele tem uma Daytona meia 75R... Boa... E o... O pneu dele é o Supercorsa SP... Provavelmente que é o que vem na moto... E ele... Achou estranho... A moto dele rodou 7000... E o dianteiro chegou antes no TW que o traseiro... É... Ele freia mais com a frente né... Isso é... Isso é normal né... Normal... Mas é... E aí a calibragem está entre 29 e 32... Tá bom... A traseira 24 e 28 também está bom... Tá bom... O pneu do traseiro ainda falta antes para chegar no TWI... A suspensão está ajustada em modo circuito com forma manual... Achava que o traseiro tinha que gastar antes... E realmente... O traseiro... Geralmente... É porque... Não faz sentido né... Só se a coroa está na dianteira... Não adianta... Não tem o que reclamar... Mas e se essa 675 de repente a relação foi matada na frente? Não é... É... Você entendeu não? A coroa está na dianteira... Com a corrente vem ao contrário... Igual aquelas... Que fizeram aquelas... Aquelas motos futuristas... 4x4... É... Não tem o que... Vai ver uma... Vai ver uma Spider-Can... Agora troca de novo... Mas isso pode ser balanceamento... Balanceamento... Gasta o pneu... Ele trabalha... Pode ser... Pode ser... Ele talvez não sinta por causa do asfalto... Mas o balanceamento gasta... Mas é... É estranho mestre... Não sei... Alinhamento não existe... Esse negócio de suspensão é engraçado também... Porque por exemplo... Eu andei porra... Quanto tempo na vovó com a 775? Eu comprei ela usada... E onde gastou? Meio usada? Eu nem levei para trocar óleo... De suspensão... Nem fazer setup nem nada... Eu andei com ela durante 2 anos na estrada... Do jeito que ela veio... E foi... E foi... E vai... Então tipo assim... É de pneu... Pode ser que esse pneu veio... Sei lá... É surpresa... Surpresa... É igual sua gripe... É... Veio... Surpresa... Veio... Pegou... É isso... Não tem medo... Comprar outro... Infelizmente... E pronto... É... Infelizmente vai ter que gastar com outro pneu dianteiro... É... Que é mais barato que o traseiro... É... Câmera... Tá... Que beleza... Aí ele anda... Olha lá o carro... E quem é... Ah sim... Arrumada... Essa aqui eu vou te falar né... Ela é contra luminoso... Qualquer coisa de vender frutos... Ela fica na meia noite... Tudo... Acho que ela vai fazer jogo de bicho... Vender droga... Fazer... Merda... Trabalha muito no escuro... Vender droga... Vender droga... No mínimo... É... Ela tem que arranca mais droga... Então completou... É... É de droga... É de droga... Viziga aí... Tchau...